O Brabansom é uma raça canina encantadora e distinta, originária da Bélgica, conhecida por sua personalidade afetuosa e sua aparência marcante. Descendente direto do grifon belga, o Brabansom é reconhecido por sua pelagem curta e densa, sua expressão facial peculiar e suas orelhas triangulares, que contribuem para sua imagem única. Apesar de seu tamanho compacto, este cão possui uma disposição vibrante e leal, tornando não apenas um companheiro encantador, mas também um cão de guarda alerta e dedicado. Conheça 10 curiosidades incríveis da raça Brabansom. Origem, o Brabansom, tem suas origens na Bélgica, mais especificamente na região de Brabante. Possível mistura, o Brabansom pode ser uma mistura entre diferentes raças, sendo o grifon de Bruxelas e o grifon belga, combinando características específicas de cada uma. Tamanho variável, como resultado de possíveis cruzamentos, o tamanho do Brabansom pode variar de pequeno a grande, dependendo das raças envolvidas. Pelagem diversificada, a pelagem do Brabansom pode ser de comprimento variado e apresentar uma ampla gama de cores, dependendo das raças que o compõem. Personalidade variada, sua personalidade pode ser uma combinação das características das raças envolvidas, tornando-o um companheiro único e diversificado. Necessidades de exercício, dependendo das raças parentais, o Brabansom pode precisar de diferentes níveis de exercício e atividade física. Adaptação ambiente, sua adaptação a diferentes ambientes pode variar, com algumas combinações sendo mais adequadas para climas específicos ou estilos de vida. Saúde e longevidade, a saúde do Brabansom pode ser influenciada pelas raças parentais, e sua longevidade também pode variar. Requisitos de treinamento, o treinamento do Brabansom pode exigir abordagens específicas, levando em consideração as características das raças envolvidas. Versatilidade, sua diversidade genética pode conferir ao Brabansom uma variedade de habilidades e aptidões, tornando-o versátil em diferentes atividades. Adquira agora o guia completo como cuidar do seu cachorro, com ele você vai aprender a evitar erros que põem em risco a saúde e a vida do seu cachorro, desde a alimentação adequada até aos cuidados com a higiene. Esse guia vai te fazer a ser um cuidador responsável. Confira o link na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de dar o like, comentar e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.